Vocês sabem que eu adoro conhecer vocês pessoalmente, né? Saber o que vocês estão fazendo, pra onde é que vocês estão indo. Curioso! Curioso que só! Mas conhecer diferente, de um jeito diferente, pra mim é mais especial, porque daí eu pego vocês de surpresa, sabe? Vamos dar um rolê de busão? Roda aí! Você tá bem? Você é mais bonita, pessoalmente. Você acha? Eu acho sim, legal você. Eu gosto quando você, quando o Cid, quando vocês dois conversam antes dele, de você entrar no ar. Ele sempre me bota numa fria. Ou eu boto ele numa fria. Mas ele é legal, né? Ou criatura bacana. Você também é muito maravilhosa, muito bonita. Como que é seu nome? Maria da Silva Falinace. Você tá com ela, Maria? Não, eu tô sozinha. Ah, é? Mas já vão fazer amizade, já? Ah, já? Claro! Geralmente vocês fazem amizade onde? Sim, com certeza, faz. Bate papo, claro, tendo conversado. No mínimo, pergunta pra onde é que tá indo, né? Como que é seu nome? Silvana. Tá indo pra onde, Silvana? Tô indo pra uma clínica agora. Uhum. Você tá bem? Coluna. Eu também. Eu vim da fisioterapia agora, lá da Policlínica. Mas você tá indo embora? Tô indo embora. E a Silvana tá indo? Tô indo pra clínica. Eu cheguei cedinha, ela fiquei lá às sete e pouco da manhã. E o que que você tem na coluna? Ah, minha filha, tudo que você imaginar, ela tem. Não, veio premiada. Tá premiada de pé à cabeça, tudo que você imaginar, que não peça, a minha coluna tem. Tô pro lado direito, tá tudo errado, tá tudo ferrado. É mesmo? E tá com esse sorriso no rosto? Ah, o que adianta chorar aí pra resolver? Não. Não. Como que é seu nome? Val. Dá um beijo. Você tá boa, Val? Tô, tá bem. Ele não fala de nascença? Não, na verdade assim, ele tá atrasado. Mas não que ele seja mudo, não é. Né, já? Então faz todos os acompanhamentos e a gente descobriu que ele não tem nada. Então tô indo levar pro telefono. Tá com dois e oito meses, já era pra estar falando, né? Já era pra estar falando. Não, mas ele fala alguma coisa, tipo, conta do 1 ao 10, dá tchau, fala tchau, enquanto que alguma coisa fala esse, mas assim, não desenvolveu a frase completa ainda, né? Você é o único filho, Val? Não, eu já tive ele com idade avançada. Ah, é? Tem o adulto. Nossa, quantos anos você tem, mulher? 44. O quê? O quê? Qual que é o segredo da vida? Olha, o segredo da vida é viver bem. Eu fumava, parei de fumar, né? Parou quanto tempo? Vai 10 anos já que eu parei. Ah, é? É. Tô me sentindo... Como é que você conseguiu parar de fumar? Força de vontade. Eu te assisto todos os dias. Oh, meu Deus. É maravilhoso o teu programa. Oh, ganhei meu dia aqui. É o melhor de todas as colegas de cá. O seu é o melhor. De verdade. Sério? De verdade. Eu comentei isso com meu marido, quantas pessoas que eu acho que você é a melhor apresentadora. Meu Deus. Você falou que foi mentira. Você sabe que são as colegas. Gosto das colegas, mas você é a melhor. Oh, meu Deus. Simpática. Simpática. Que fofo. Você é uma coisa natural, vem de dentro. Meninas, ó, um bom passeio aqui pra vocês, tá bom? Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe você, que eu vou te ver. Um beijo. Deus abençoe. Tudo de bom. Delícia conhecer vocês, tá? Semana que vem eu vou gravar mais um busão. E daí eu vou te perguntar que linha que eu vou pegar, tá bom? Eu peguei essa daí, que foi a 903, que o pessoal tinha pedido. Pra eu pegar. Aí, semana que vem, aí você liga, eu falo pra vocês, tá? Qual... Te pedindo, te perguntando que linha que eu pego na semana que vem pra gravar mais um. Tá bom, queridos? Tchau, tchau. Obrigado.